A caminho da Ilha de Revarpo, ainda que não semissão de cacete. E para já, a Ilha de Revarpo parece muito calma, só falta agora chegar à praia e estar deserta, para ser mesmo, mesmo excelente. Olha a cor desta árvore! Não devo dar para ver bem porque estou contra o sol, mas nem que vá até o outro lado, só para conseguir mostrar esta maravilha. Excelente! Acho que sempre que fui ao mar, ou ao lago, ou whatever, fiz um vídeo parecido. A Ilha de Revarpo, pelo menos para já, espero não me arrepender, parece extremamente calma. E aquilo que havia demais em Split e Dubrovnik, aquela confusão, aquela multidão, aqui não há. Pelo menos para já, o que é um espetáculo. A Ilha é grande, o ideal para percorrê-la é de carro, ou com scooter, há scooters para alugar, ou de bicicleta, para quem tiver disponibilidade física para isso. No meu caso vou andar só a pé, por isso não posso alongar muito, vou estar aqui só um dia. Vou ficar por algumas praias próximas da cidade principal, que é o mesmo nome da ilha, Revar, não sei pronunciar, por isso vou escrever aqui em baixo o nome. E tentar aproveitar para ir ao máximo de praias. Porque algumas pessoas pensam, ah, ter que filmar e fotografar as coisas, não dá para aproveitar a 100%. Por outro lado, para já é mentira, dá para aproveitar a 100%. Depois por outro lado, é uma desculpa para em vez de passar a manhã toda e a tarde na mesma praia, tentar explorar ao máximo. E é o que vou fazer, mas antes, almoçar. Também preciso. Tchau. 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 Tchau Tchau. Tchau 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 TBA Aqui atrás de mim parece um excelente sitio, não posso confirmar porque não tenho dinheiro para experimentar e não vou dizer o nome, porque não pagam publicidade. Mas acho que encontrei a próxima paragem Este é o meu pote no lugar da praia, o último lugar da praia e antes de secar e de ir para outro sítio, só uma última vez. Eu sempre faço isto, fico com medo de ter esquecido de tirar alguma coisa dos bolsos. Há pouco ia me esquecendo da chave do hostel e a multa era 50 cunas. Espero não me teres esquecido nada e a seguir vou para outro sítio. Esta ilha só tem dois problemas. Um, é que não se pode andar sem t-shirt pelas ruas. A multa é de 500 ou 600 euros. Outra, é que como é um espetáculo, em qualquer sítio eu entro dentro de água. Depois tenho que ficar a secar e com isto já estou atrasado para ir ao hostel e voltar a tempo de fotografar o pôr do sol. Já não vou conseguir chegar a tempo de fotografar o pôr do sol em condições, por isso esta é aquela parte em que meto só algumas fotografias e amanhã é outro dia. Você que é um espetáculo do sol emкимиagens e amanhã é um espetáculo no tamanho mais. Você pode andar de 당연ato com estrangeiro e amanhã é só de Demokraten. Você pode andar de tankida com estrangeiro e amanhã é tudo o primeiro. Você pode passar de controle de financiamento quando você pode estar preparados ao pattern Dance Ajuda, alguém quer secomeixou em quando? Já deu para aproveitar mais uma última vez este fantástico mar Adriático, antes de deixar a ilha de Ravar, para já, da Croacha é o meu destino favorito dos três, do Brovnik, Split, do Ravar, para mim está em primeiro lugar, mas agora é tempo daqui a pouco. Fazer check-out e voltar para a Croácia continente, continental, e a seguir os parques naturais, primeiro o Parque Nacional de Kruka, umas cartas quedas de água, pequenas mas fantásticas. Aqui atrás de mim estão umas preguiçadeiras que eu não faço a ideia se isto é público ou não, ou melhor, eu acredito que isto não seja público, mas não há aqui ninguém para cobrar, não é armação de pena. Continuamos no Parque de Kruka, vai ser muito difícil, sigam a seguir. Parque de Kruka, vai ser muito difícil, sigam a seguir, sigam a seguir. Inscreva-se no Parque de Kruka, vai ser muito difícil, sigam a seguir! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma